Quando eu peguei esse roteiro, pensei, vou fazer de máscara. Vem com a gente para entender. Pois é, Tarsila, eu também, viu? É que nesta edição nós vamos falar sobre as novas cepas do coronavírus. Uma delas é a B117, encontrada no Reino Unido e alvo de um estudo brasileiro apoiado pela FAPESTE, que identificou um dos fatores dessa nova variante ser ainda mais contagiosa. Com a aplicação de ferramentas de bioinformática, os cientistas identificaram que a proteína Spike, que forma a estrutura de coroa que dá nome à família dos coronavírus, tem uma maior interação molecular com o receptor ACE2, presente na superfície das células humanas e com o qual o SARS-CoV-2 se liga para viabilizar a infecção. Os pesquisadores também levantaram a hipótese de que a mutação na proteína Spike da nova cepa, resultante da substituição do aminoácido asparagina por um do tipo tirosina, pode ser um dos fatores responsáveis pela alta contagiosidade dessa nova linhagem do coronavírus. Isso porque o N501 já havia sido apontado como crucial na afinidade de ligação entre a proteína Spike e o receptor ACE2 humano, e, consequentemente, implicado no processo de infecção do novo coronavírus. Além disso, o estudo também revelou que a mutação N501Y causa alteração no espaçamento entre os resíduos de aminoácidos da proteína Spike, permitindo que estabeleça ainda mais interações com o receptor ACE2. Segundo os pesquisadores, a B117 representa um exemplo, entre tantos outros, da rápida evolução molecular do novo coronavírus. Só que, do acúmulo de 17 mutações, 8 estão no gene que codifica a Spike na superfície do vírus, e isso surpreendeu os cientistas. Agora, como a descrição dessa nova cepa é recente, não dá pra avaliar com detalhes se ela é mais ou menos patogênica. Isso também não significa que o número de pessoas doentes não possa aumentar. Afinal, quanto mais pessoas infectadas, pior, né? Pois é, Matheus. Mas, olha, cabe dizer que o vírus passa por mutações. E essas mudanças se dão à medida em que ele faz novas cópias de si mesmo para se espalhar e prosperar. Tanto que, além da B117, tem também a 501V2, encontrada na África do Sul, que carrega a mutação chamada E484K. Segundo a BBC, pesquisadores britânicos revelaram que a mutação sul-africana demonstrou reduzir o reconhecimento de anticorpos. Isso ajuda o SARS-CoV-2 a contornar a proteção imunológica fornecida por infecção ou por vacinação anterior. A OMS diz ainda que não há informações suficientes para dizer se as variantes afetarão a eficácia das vacinas. Mas um estudo preliminar mostrou que a vacina da Pfizer-BioNTech é eficaz contra essas mutações do coronavírus. E, em breve, nós vamos trazer detalhes para vocês. Pois é, pessoal. E, olha, até o fechamento desta edição, o Brasil identificou duas pessoas com a nova variante do Reino Unido em São Paulo e uma pessoa na Bahia foi identificada com a nova variante da África do Sul. Além disso, a Fiocruz enviou uma nota à imprensa informando ter encontrado uma nova cepa do coronavírus no Amazonas com novas mutações nunca antes vistas. Como essa informação é nova, ainda está sendo atualizada, nós vamos tentar trazer para você outros detalhes sobre ela durante a semana. Mas vale lembrar da importância de manter todos os cuidados, lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel quando não puder lavar as mãos e, claro, sempre que possível, evitar as aglomerações. Por último, mas não menos importante, use a máscara corretamente, cobrindo do nariz à boca. Assim você protege a si mesmo e também ao próximo. Se cuidem e semana que vem a gente volta. Tchau!